Olá pessoal, eu sou a professora Mariane Cruz Costa Aires, vou acompanhar vocês nessa primeira disciplina do curso de vocês. Eu tenho graduação e pós-graduação pela Universidade Federal do Piauí, tenho graduação em licenciatura em Química e pós-graduação em Mestrado em Química. Primeiro eu quero desejar as boas-vindas, sejam bem-vindos ao Instituto Federal do Piauí. Dizer que o Instituto Federal tem como missão promover uma educação de excelência e certamente aí no polo de vocês já deve ser uma escola bem conhecida e que deve promover essa educação de forma bacana aí para vocês. Então nós vamos nos encontrar no curso de licenciatura em Física, na disciplina de Introdução à Educação à Distância. Nossa disciplina tem uma carga horária de 90 horas, aonde eu dividi a disciplina em três unidades. A primeira unidade, nós vamos conhecer, falar sobre a educação à distância, caracterizar, definir, fazer um aparato histórico, tanto da educação à distância no mundo como aqui no Brasil e falar um pouco da regulamentação. Na unidade dois, nós vamos falar sobre os elementos da EAD. Falar do aluno, o papel do aluno, o papel do professor, o papel do tutor, falar um pouco do conteúdo, do sistema de avaliação. E na unidade três, a gente vai falar da internet como um recurso que nós vamos utilizar muito na nossa disciplina e no curso de vocês, dentro dessa modalidade à distância. E daí entra também um pouquinho a discussão sobre os ambientes virtuais de aprendizagem, o AVA, e falar um pouco sobre essa plataforma que vocês vão utilizar, que é a plataforma Moodle. Em cada unidade dessa, eu preparei aulas, videoaulas, exercícios, textos complementares, atividades relacionadas a esses textos complementares, fóruns, nós vamos ter chat, um chat que é onde nós vamos tirar nossas dúvidas, né, que vocês podem só vir a ter. E vai ter a realização de dois encontros presenciais. Esses encontros presenciais, vocês vão ter com toda a disciplina. Só falar aqui um pouquinho do fórum, que o fórum, além de ser um sistema de avaliação, é importante que vocês participem, porque é quando eu vou ter uma resposta de vocês sobre o entendimento de algum tema, de alguma dessas unidades. Então, eu estou aqui à disposição, me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida ou ajudar vocês em alguma coisa. A gente se encontra aí nos próximos vídeos. Até mais!